O que é o Umbanda? O Umbanda provavelmente já conhece essa história, vocês veem aqui as imagens dentro de um terreiro, vocês veem que são imagens católicas e muitas pessoas ficam se perguntando por que a Umbanda, é claro que não são todas, mas por que a maioria das Umbandas usam imagens católicas, usam imagens do catolicismo ao invés de usar imagens dos orixás. Então gente, esse é um tema aí, vamos dizer assim que rápido, não vou nem colocar em introdução para a gente estar explicando aqui para vocês. Vamos pegar algumas imagens aqui para poder mostrar para vocês. Olha, essa imagem aqui é a imagem de São Lázaro, no sincretismo católico é conhecido como o Mulu, ou então representa também o Baluai. Por que é usado essa imagem, ou até mesmo a imagem de Jesus Cristo, representando Oxalá dentro da Umbanda? Então gente, essa é uma história bem antiga, uma história da época da escravidão, por isso que existe essa questão da Umbanda usar essas imagens. Mas Patrick, está certo, veio da época da escravidão, mas na época da escravidão não existia a Umbanda, existia somente o culto aos orixás, no caso não existia somente o candomblé. Então por que o candomblé, que é o candomblé, que era daquela época, não usa as imagens da igreja católica? Certo? Vamos tentar recapitular um pouco aqui. Primeiramente pessoal, o que vocês devem entender? A Umbanda, ela é uma religião cristã. Por que ela é cristã? Por que ela tem fundamentos cristãos? Porque ela nasceu de uma mesa espírita, né? Quem fundou a Umbanda foi Zé de Moraes. Lembrando, Zé de Moraes foi o fundador da Umbanda, ou seja, a Umbanda nasceu com o Zé de Moraes. O culto às entidades é mais antigo, tá ok? Mas a Umbanda nasceu, a religião nasceu com o Zé de Moraes. Então o que acontece pessoal? A Umbanda, ela nasceu numa mesa espírita, né? No caso, o espiritismo tem doutrinas católicas, né? Tem doutrina do catolicismo. Então é claro que a Umbanda iria usar imagens católicas. Por quê? Porque Zé era espírita. E espírita tem, vamos dizer assim, tem fundamentos católicos. Então é claro que eles iam usar imagens o quê? Católicas. Então isso foi passando de tempo a tempo, tempo a tempo, e o povo foi representando essas imagens, falando que Jesus é o Xalá, em ação é Santa Bárbara e por aí vai. O outro, dessa parte eu espero que vocês tenham entendido. Ou seja, a Umbanda nasceu dentro de um centro espírita, aonde que tinha fundamentos católicos e nesses fundamentos usavam imagens católicas. É por isso que a Umbanda usa imagens católicas, ok? Outras Umbandas usam imagens dos próprios orixás, como aqui mesmo tem Ogum, no caso que é o orixá mesmo, não é São Jorge, como é conhecido, ok? Mas isso vareia doutrina, isso é de cada casa, não convém a gente falar que isso vai de cada doutrina, ok? Agora vamos falar aqui a outra versão, que no caso se tratando até mesmo do Cânon Black. A outra versão é a seguinte, quando os negros chegaram aqui no Brasil, na época da escravatura, gente, eles chegaram com suas imagens, com seus cultos aos orixás, enfim, faziam lá seus cultos aos orixás, as suas imagens foram quebradas, os seus cultos foram proibidos, os tambores também foram quebrados, ou seja, o culto aos orixás naquela época foi proibido, o candomblé naquela época foi proibido. O negro, sem achar uma solução, ou seja, achando uma solução para poder cultuar os seus orixás, o que eles fizeram, né? Eles pegaram as imagens católicas, que existiam na época, e colocavam dentro dos seus terreiros, dentro dos seus barracões, ou seja, dentro das suas censadas, e ali eles faziam o culto aos orixás, ok? Mas cada imagem que eles pegavam da, vamos dizer assim, do catolicismo, eles, era uma forma de representar determinado orixá. Por que que eles fizeram isso, gente? Por que que eles fizeram isso naquela época? Para que os brancos, os patrões, chegassem ali na senzala, ou num barracão, enfim, olhassem para as imagens e, vamos dizer assim, percebessem que eles estavam cultuando o Deus deles. No caso, perceber que eles estavam cultuando Jesus Cristo, perceber que eles estavam, vamos dizer assim, entrando na doutrina católica, mas na verdade era só uma forma de enganar os demais, ok? Ou seja, uma forma de representar para que o culto deles não fosse reprimido, ok? Então, nessa parte, eu espero que vocês tenham entendido. Existe a questão da Umbanda usar imagens católicas, porque ela nasceu de doutrina católica, e existe também a questão da Umbanda usar imagens católicas, porque pegou um pouco, vamos dizer assim, da história do candomblé, porque hoje em dia, todo mundo conhece que a Umbanda, vamos dizer assim, que ela puxou muito os fundamentos candomblesistas. A Umbanda, antigamente, tinha mais fundamentos espíritas. Hoje em dia, a Umbanda cresceu, a Umbanda evoluiu, e hoje em dia ela tem bastante fundamento candomblesista. Hoje em dia, tem a Umbanda que faz o corte, tem a Umbanda que tem a tabaque, sendo que a Umbanda não tinha tabaque na época de Zebra de Moraes. Hoje em dia, a Umbanda se modificou. Vamos dizer assim, que ela pegou um pouco de cada culto e acabou criando a Umbanda de hoje. Tá certo? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Um vídeo rápido aí, né? Espero que vocês tenham entendido. Deixem aí também nos comentários o que você acha sobre esse assunto, né? Ou se você tem uma opinião diferente sobre essa questão. Deixem nos comentários. Não esquece também, gente, de dar o like, deixar o seu like e ajudar também a compartilhar. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas não conheçam, não sabem sobre esse assunto, ok? Mas é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo, né? E achar o que você tem um vídeo. A cineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A cineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou, eu vou, eu vou, fica com Deus e Nossa Senhora. Eu vou, eu vou, eu vou, fica com Deus e Nossa Senhora.